Gente, eu recebi esse vídeo aqui e eu fiquei assim, completamente perplexo de ver o desespero de um pai de família que acaba de receber a notícia que teve seu benefício do Bolsa Família cortado e o Extra está trazendo, juntamente com o Metrópole, também está. Eu já vou pôr esse vídeo aqui para você agora. Você vai ver o desespero desse pai, o que ele fala desse pai de família, a mulher que está filmando, veja o desespero e o exato momento em que ele perde totalmente o controle. É assustador, é forte, tá? Imagens fortes. Vou fazer melhor, vou colocar o áudio para você aí agora e a gente já vai comentar a reportagem aqui. Escuta aí comigo. Cadê o áudio? 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 Eu fiz frano, eu fomei piado, eu devo no mercado, sou na farmácia, eu devo mais de milhão, na joia de remédio para eu tirar pressão. Cadê o áudio? 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 Eu fiz frano, eu fomei piado, eu devo no mercado, sou na farmácia, eu devo mais de milhão, na joia de remédio para eu tirar pressão. Cadê o áudio? Cadê o áudio? Cadê o áudio? Cadê o áudio? De primeiro momento parece engraçado, mas de engraçado não tem nada. Enquanto nós estamos vendo esse senhor aí perguntando cadê o auxílio, que é a única fonte de renda que ele tem. Nós já falamos aqui, gente, nós de direita não somos contra auxílio. O auxílio é importante. Se tirar o auxílio de pessoas, como esse senhor aqui, por exemplo, são pessoas que você viu ele falando, só na farmácia eu devo mais de mil reais de remédio para pressão. É o tipo de gente, o tipo de família que não sobrevive sem auxílio do governo. O governo tem que auxiliar mesmo, mas não é como os governos de esquerda que, por exemplo, tornam as pessoas escravas de auxílio por conta de manipulação de voto e que depois deixam essas pessoas na mão. Segundo o Extra, 8,32 milhões de famílias foram suspensas do programa Bolsa Família, né? E também, após pente fino, o governo bloqueia 8,4 milhões de pessoas no Bolsa Família. A maioria dessas pessoas estão aí no Nordeste Brasileiro. Enquanto isso, nós olhamos para uma matéria como essa daqui que chega a ser completamente impactante. Em contrapartida, vocês acompanharam? O Senado Federal autorizou, por exemplo, o reajuste de 18% para ministro do Supremo Tribunal Federal, chegando aí com o salário de R$ 46.400,00. Repito, R$ 46.400,00 o salário de um ministro da Corte Brasileira, fora os penduricários, fora as regalias e os benefícios. Enquanto isso, nós vemos, por exemplo, um senhor como esse daí, completamente transtornado, completamente desesperado, porque a única chance que ele tem de sobreviver é o auxílio, né? Coloca para mim aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e se você conhece alguém que também teve. Aí muita pessoa vai colocar aqui embaixo, ah, faz o L, faz o L. Gente, isso aqui transcende qualquer tipo de brincadeira. Isso aqui transcende qualquer tipo de retaliação. Por quê? Primeiro que ele tem o direito de votar em quem ele quiser. Segundo, é triste isso daqui. Isso aqui é a realidade. Isso daqui é a realidade de um governo de esquerda. É isso aqui, ó. É o que você está vendo aqui. São pessoas dependentes do governo. Um governo que não gera riqueza. Um governo intervencionista, que só mete o bico aonde não deve colocar da pitaco, não é verdade? Um governo que não sabe produzir e gerar riqueza. O governo de esquerda não sabe produzir e gerar riqueza. Só suga o país. Vocês veem aí qual que é a única política e a única solução, por exemplo, que o Fernando Haddad, o governo do Barba, por exemplo, eles dão para o Brasil. É taxa, é taxa. Eles só veem solução em taxar. E são tarados por taxa. Taxa é isso. Taxa é que tudo é taxa. Enquanto, na verdade, nós sabemos que não é desta maneira que se enriquece um país. Que se incentiva a cadeia produtiva do Brasil. Eles são inimigos do empresariado. Eles são inimigos do empreendedorismo. Eles são inimigos do agronegócio. Eles atacam as pessoas que geram renda e que geram emprego nesse país. Eles dificultam a vida. O Estado é um peso nas costas do empreendedor. E quando acaba o dinheiro, quem é o primeiro que sofre? O primeiro que sofre é o pobre que depende do subsídio. Porque o Estado está carregadando cada vez menos, gastando cada vez mais. Eles têm que cortar o recurso de algum lugar. Deles é que eles não vão cortar, mas vão cortar do pobre. Olha, eu acabei de abrir aqui a minha tela. Dá uma olhadinha aqui. É, a minha tela. É o meu celular. É o meu pessoal que eu vou abrir com você que gostaria de também ter resultados tão incríveis como eu estou tendo aqui no projeto Profissão Digital. Só para você ter uma ideia, eu vou clicar aqui em hoje, tá? Isso, só o meu faturamento hoje. R$ 816,41. Nos últimos sete dias, ou seja, uma semana de empenho, trabalho, aplicando técnica, tempo e conhecimento, no que eu aprendi e que também estamos aqui dispostos a ensinar a você, link na descrição para você exercer a profissão digital, em sete dias, R$ 8.014,07. Aqui embaixo você está vendo a mudança dos gráficos ao longo dos últimos sete dias, tá? E os últimos 14 dias? Os últimos 14 dias foram incríveis aqui, ó. R$ 19.074,84, tá? No total, eu estou aqui com um valor de R$ 19.081,00. É a nossa perspectiva de fechamento aí para 30 dias de trabalho. Agora, me diga uma coisa, com toda a honestidade, tá? Estou aqui compartilhando com você sem nenhum tipo de ressalvas, até porque quando nós anunciamos algo que é verdade, algo que nós estamos vivendo, eu acho que a gente tem que dar a nossa cara a tapa, sim, senhor. Em um meio onde prometem as pessoas ganharem milhões de reais, dinheiro fácil, é muito complicado. Então, nós aqui do canal decidimos compartilhar o que tem sido bom para nós, para que seja interessante para você também. Quer aprender a ganhar dinheiro como eu estou ganhando? Repito, aplicando técnica que você não tem, conhecimento que você não tem e o seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Você está vendendo o seu tempo por um salário mínimo? Eu acho que você precisa começar a repensar. Quanto sobra do seu dia para você dedicar um pouquinho desse seu tempo que sobra aqui neste projeto Profissão Digital para que você possa fazer, no mínimo, entre R$ 5.000 e R$ 10.000 por mês? Rodrigo, é possível? Estou mostrando para você meus resultados. Resultados de 7, 14 e 30 dias. Mas eu empenho minha técnica, meu conhecimento, o meu tempo com um pouco mais de dedicação. E você? O que você está esperando para se dar essa oportunidade? Link na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado do canal. Deus te abençoe, corre lá e seja feliz. Dê essa oportunidade para você. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma